É isso mesmo, o motorista de um caminhão-carreta perdeu o controle da direção enquanto estava ali descendo a serra da rodovia TO030. O veículo foi parar nas escadarias que dão acesso à caixueira da Roncadeira, em Itacoaro Sul. Essas informações a gente acabou de receber aqui através do nosso time de especialistas, nosso time também de repórteres, e de acordo com as informações levantadas pela nossa reportagem, o acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira, dia 27. No veículo estavam três pessoas, sendo o motorista e dois ocupantes. Todos eles estão bem. O motorista sofreu alguns ferimentos na altura do joelho e ainda de acordo com essas informações, o condutor não conseguiu frear o caminhão durante a descida na serra da TO030, que liga o distrito de Itacoaro Sul a Buritirana. Com o acidente, os policiais militares da 13ª BPM foram acionados e, ao comparecer no local, isolaram a área para a realização dos trabalhos de perícia da Polícia Técnica Científica. Os militares do Corpo de Bombeiro é que farão a retirada do veículo do local e o laudo apontará as causas do acidente e deverá sair em alguns dias. Após ser periciado, o caminhão será removido do local por um guincho. A gente está acompanhando, fazendo todos os levantamentos e podemos voltar com você, Moacir, no estúdio a qualquer momento com mais atualizações. Até o momento que nós sabemos sobre o acidente é que tinha três pessoas nesse caminhão e eles tiveram ali ferimentos leves, mas já foram socorridos. A gente vai acompanhando todos os detalhes com você. A gente vai acompanhando todos os detalhes com você.